Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, pagou velhinha! Vem cá, todo mundo tira foto, vai lá todo mundo tira foto, vai lá todo mundo tira foto, vai lá todo mundo, eu tiro, vai lá que eu tiro. Eu quero pra fazer. Vai, vai!